Desemboca o vaso Jesus Enche de azeite Liga, 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 liga Liga, liga, liga nesta hora Pede, 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 pede Pra Jesus agora Liga, 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 liga Liga nesta hora Pede, 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 pede Pra Jesus agora Dança o vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite, enche de azeite Dá um som ao vaso, Jesus Enche de azeite, enche de azeite Enche de azeite Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Batiza o vaso, Jesus Enche de azeite, enche de azeite Enche de azeite Batiza o vaso, Jesus Enche de azeite, enche de azeite Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nesta hora Pede, 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 pede pra Jesus agora É só vocês, amiguinhos Liga, 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 liga nesta hora É só vocês, amada Pede, 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 pede Pra Jesus agora Pede, pede Pra Jesus agora Pede, pede 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Agora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto